Opa, salve rapaziada do youtube, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo meu Se você for novo no canal, já se inscreve no canal, beleza? Vamos bater a meta aí de 25 mil inscritos aí, falta menos de 100 inscritos, beleza? E é isso, espero que vocês me ajudem aí, tamo junto é nóis Deixa o like aí e compartilha o vídeo Então rapaziada, o vídeo de hoje aí vai ser um vídeo de regedite, beleza? Há 9 meses atrás eu postei aí um vídeo de regedite e deu muito bom, beleza? Então, eu vou trazer conteúdo de regedite, beleza? Espero que vocês também me apoiem nessa caminhada E é isso, é um conteúdo bacana, beleza? Que é de regedite, tá ligado? É um negócio que vai ajudar vocês a subir capa, a grudar mais na cabeça, tá ligado? E é isso, como vocês estão vendo aqui, tô com uma escripada aqui só de 4x4, beleza? E como vocês estão vendo aí, a minha mira está afiada Se liga nesse milhares de capa Só pegou um amarelo, beleza? Então, essa regedite aqui tá muito boa Espero que você curta aí, beleza? Comenta aí nos comentários o que você vai achar dessa regedite aí E é isso Pode comentar críticas, esses negócios que eu vou melhorando aos poucos, beleza? Se liga, fiquei sozinho contra 3 caras Ruxou um Ó 3 capa, deitei, contou peito, mas sem nenhuma Mas se liga que ela tá grudando bastante Se liga, tropinha, ó Ruxou o outro Ó A mira grudou Caiu Tá ligado? A sensi tá boa, tropa Agora, esse aqui não grudou não, porque ele esperou atirar, beleza? Mas é isso Mas como vocês estão vendo aí, a regedite tá muito boa Se liga nesse milhares de capa A mira só gruda na cabeça, beleza? E é isso Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui o tutorial de como instalar a regedite, beleza? É muito rápido e fácil, beleza? E é isso Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo aí, junto com o arquivo Que vamos colocar a textura A textura Só tô pensando em textura, velho Meu Deus A regedite, beleza, tropa? E é isso Espero que vocês curtam aí o novo conteúdo aí E... Vou postar vídeo agora só segunda-feira Hoje é sexta Vou postar segunda ou domingo, não sei Mas é isso A vida tá corrida Tá corrida, velho Tu é doido, muita correria Mas é isso aí, tropinha É... Ei, tropa Tô quase batendo 25 mil inscritos, velho Compartilha aí o canal aí pra galera aí Se inscreve no canal do mano aí, velho Faltar bem pouquinho Vou ficar muito feliz, velho Na moral Se liga, tropinha Acabando aqui, a gente vai para o tutorial, beleza? Já tá acabando aqui E no tutorial eu gravei Ficou com um pouquinho de ruído, beleza? Na gravação Espero que vocês não se incomodem, beleza? Mas é isso Próximo vídeo vai tá tudo melhor E é isso, beleza? Aqui tá sem ruído Sem ruído, eu acho Eu acho, né? Mas vamos lá Vamos para o tutorial e é isso Pronto, rapaziada Já estou aqui no aplicativo, beleza? Vou deixar o link aí dele na descrição do vídeo Junto com a Regedit, beleza? Então vamos instalar aqui a Regedit Quando você baixar a Regedit Vai vir aqui na pasta Download, beleza? E vamos procurar aqui até lá embaixo Pronto, essa daqui, ó, tropinha Space Regedit Vip Pro Beleza? Dá um clique em cima Aí vocês vão apertar em extrair Beleza? Já tá extraído aqui Vamos apertar em substituir Só pra colocar a senha aqui pra vocês verem A senha é essa aqui, ó, tropinha Vou botar tudo em maiúsculo E coloca a champa 25K Beleza? E aperta em concluído Essa aqui é a senha Vocês colocam tudo em maiúsculo E apertam em OK, beleza? Apertem Aplicar para todos Isso aqui é porque eu já tinha instalado Tá ligado, tropinha? Pronto Já tá coisado Aqui, ó Como vocês estão vendo aqui A Regedit já é essa aqui, beleza? Esse arquivo aqui Dá um clique em cima Pronto Como vocês estão vendo aqui, ó Tem quatro arquivos, beleza? Aqui é tudo de Regedit, ó De arma, de um tiro Sense aqui Sense leve, média, pesada Aqui é a Regedit Ilocking, tá ligado? Esses bagulhos Então, vamos instalar primeiro aqui Primeiro arquivo aqui De arma, beleza? Vamos clicar neles aqui E vamos colocar logo tudinho, beleza? Pronto Agora aperta em segura Vem em recortar Memória interna Android Data Você vai descer aqui pela pasta do Free Fire, beleza? Vamos procurar aqui de boinha Aqui, ó Com o ponto DTS Free Fire TH Vai vir em Files Content Cache Compulsory Android Game 7 Blood Pronto, tropinha Aí você vai apertar aqui agora Nessa pasta aqui, ó Config, beleza? Dá um clique em cima E salva o arquivo Pronto Arquivo tudo salvado Vamos voltar lá pra pasta Download Na pasta do Regedit Vamos apertar aqui, ó Pronto Já movei tudo, beleza? Aí você vem e apaga Pronto Ajuste na Sense Aqui, ó Como vocês estão vendo A minha Sense Que eu uso é leve, beleza? Se vocês quiserem média Ou pesada Vocês escolhem, beleza? A minha é média Aí você aperta e segura aqui Aperta em recortar Android Data Vai na pasta Vai na pasta do Free Fire Novamente, beleza? Aperta em Files Content Cache Compulsory Android Game 7 Blood Pronto, chegando aqui E clica em salvar Pronto Já salvei aqui de boinha Vamos lá de novo Na pasta do Regedit Aqui, como que eu já movei tudo Tá ligado? Já vou apagar Porque eu já movei o que eu queria Pronto Aqui é a Regedit Aqui agora, beleza? Tropa Vamos mover os dois arquivos Aperta e segura Recortar Android Data Vamos na pasta do Free Fire Novamente, beleza? Files Content Cache Optional Android Game 7 Blood Beleza Chegando aqui Você vai apertar em salvar novamente Pronto Arquivo salvado Vamos na Regedit Novamente Como vocês estão vendo aqui Já movei tudo, beleza? Vamos apertar E excluir Pronto Só tem isso aqui Tropinha agora Que é o iLock, beleza? Dá um clique em cima Aperta e segura Eita Clica na pasta Ficou verde Aperta e segura Aperta em recortar Memória interna Android Data Pronto Chegando aqui Já dá um clique em cima Aplicar para todos Arquivo Pronto Arquivo já foi tudo movido Beleza? Do Regedit Não tem mais nada aqui Beleza? E é isso Agora vocês vão lá Testa a Regedit aí Beleza? Se pegou Comenta no vídeo aí Comenta bastante Beleza? Compartilha o vídeo E é isso Deixa o like Tamo junto é nóis Muito obrigado pelo acesso E é nóis Fique com Deus E um ótimo final de semana É nóis família E é nóis família E é nóis família